Salve, galera! Iniciar aqui um react de um dia que te barrei, né? Que é um protagonista aí de novelas antigas que foram feitas com o Lobo, também revelador pra nós, de certa forma. Então, vamos ver aí essa reportagem que saiu num fantástico. Entréia amanhã a nova versão de uma novela que marcou a teledramaturgia brasileira, Renascer. E 30 anos depois, a gente vai ter a oportunidade de revisitar um momento inesquecível da história, gente. José Inocencio diante de um imponente Jequitibarrei. Olha só que interessante, né? Esse cenário aqui, imersivo do Fantástico, da Globo, muita tecnologia envolvida. Vemos ali ao pé do Jequitibarrei, enorme, emplacante. A novela filmada agora não é a mesma de 1993. O que aconteceu com o Jequitibar original? E onde a novela atual ambientou a cena clássica? Você vai descobrir na reportagem do Pedro Vedova. O Jequitibarrei... É, aqui vai se iniciar a reportagem. Como ela disse, não é mais o mesmo Jequitibar da primeira novela, que fez tanto sucesso. Então, agora é um novo. É um monarca humilde. Não compete com ninguém. Ele surge na sombra de uma floresta, mas pede passagem até ofuscar o sol. Uma das interpretações... Olha só, essa copa, né? De uma árvore que é emergente, né? Fica superior às outras. É aquela que a gente conhece, né? Que normalmente se classifica como o clímax, onde ela sobrepõe o do céu e se torna uma grande e imponente árvore. Hoje, esse tipo de árvore, na verdade, ela é rara, né? Principalmente na Lota Atlântica, onde essa árvore está inserida. Ações diz que o nome significa, em Tupi, o gigante da floresta. É lá no alto que a natureza explode. O Jequitibar tem esse fruto aqui que protege as sementes. E quando a cápsula amadurece, ela se abre rápido, espalhando sementes aladas. A asa ajuda a semente a aplanar para longe da árvore-mãe, aumentando a chance de propagação do Jequitibar. Essa explicação que ele deu das sementes do Jequitibar-rei são sementes zoolocóricas, que são espalhadas normalmente pelo vento, que vai em grandes distâncias para poder se perpetuar. Se pegarem o vento a favor, elas vão longe. Um dia, o gigante Jacobi na palma da mão. E cada centímetro até se esticar acima de 40 metros é testemunha da nossa história. Não, isso daqui é fantástico. O gigante Jacobi na palma da mão. E cada centímetro até se esticar acima de 40 metros... Meu, essa copa que se sobrepõe às outras, isso é maravilhoso. O tamanho da copa dela, se a gente comparar com as árvores em volta, era como se ela fosse, sei lá, cinco de cada árvore para cada lado. É imponente pra caramba. 40 metros é testemunha da nossa história. A árvore está no Brasil, mesmo antes do Brasil. Com centenas de anos, ele viu tudo. Agora nada, nenhum acontecimento foi mais importante pra ele do que 30 anos atrás. A novela Renascer. Olha só, isso aqui já é uma gravação. A gente pode ver o tronco aqui, enorme na árvore, né? É... Totalmente implacável. Você é o Jequitibá, não é? Você é o pai de todos eles, Jequitibá. Você é o rei. O Jequitibá rei! Por aqui dentro. Vamos lá. Leonardo Vieira gravou... Aqui, né? Esse aqui é o cenário da primeira versão da novela, né? Que era na Floresta da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Fou parte da novela na Carioca Floresta da Tijuca. Eu lembro muito de uma música que era sobre as casas do local. Que falava assim... Dei caiar meu sobrado. Caiei, caiei, caiei. Caiei, caiei, caiei. Batei no emocional bem forte, porque foi um momento muito importante da minha vida. Entrar nessa floresta, né? Podemos ver que algum indivíduo grande lá na Floresta da Tijuca tombou. Que é essa densidade, que é essa força, essa potência. Só isso já transforma a gente, né? O José Inocêncio foi o primeiro protagonista dele na Globo. O elenco inicial não tinha atores tão conhecidos. A direção da novela achou melhor. É difícil acreditar, mas a primeira fase que marcou o Brasil só teve três capítulos. Na nova versão vão ser treze. E aquela cena histórica, né? Um dos momentos mais icônicos da TV brasileira. Como é que foi a construção dela? Quando eu fiz o teste para a novela, foi essa a primeira cena. E só que isso dentro de um estúdio, né? Aquele ambiente frio. E eu cheguei aqui e foi uma surpresa. Enquanto o meu vagão estiver encravado aqui, nem eu, nem você O Jequitibá da primeira a renascer parecia imortal. Mas hoje, o gigante está morto. Não surpreenderia se dissessem que foi morte matada. Aqui, né? A gente está contando sobre o Jequitibá. Essas são imagens da árvore em si. A gente pode ver que já estão em situação de decomposição, com termitas, né? Seriam xilófagos e cupins ali, né? Na verdade, xilófagos que decompõem a madeira. E aí... Com as mãos humanas. Um estudo liderado por brasileiros mostrou agora, na revista Science, que mais de 80% das árvores da Mata Atlântica sofrem ameaça de extinção. É, sobre isso, a gente já tem, né? Uma postagem no nosso blog e também temos um vídeo no YouTube já falando sobre esse estudo de ser anasais. Porque ele é realmente muito sério, né? Ele mostra que 82% das espécies da Mata Atlântica já estão em risco de extinção. Principalmente aquelas que são endêmicas. Então, a gente corre o sério risco de perder muitas árvores, que algumas já até estão perdidas, segundo o estudo, entre 6 e 12 ali, que não se encontraram mais registros. Afinal, morreu de morte matada ou de morte morrida esse Jequitibá aqui? Morreu de morte matada e morrida, né? A professora contou que o Jequitibá icônico quebrou depois de uma tempestade 10 anos atrás. Mas o tronco já estava velho e frágil. O tempo dele já tinha acabado. Então, a gente reverencia o serviço que ele prestou esse tempo todo, a história que ele conta pra gente, uma história da cidade. Quando ela diz sobre o serviço que ele prestou, um dos mais claros, normalmente, que lê nossa mente, seria a questão da captura de carbono, né? O que ocorre. Então, o quanto que ela armazena aquilo durante toda a sua vida existente. E fora isso, existem outros serviços ecológicos, serviços ecossistêmicos, que esse tipo de árvore presta para nós. Por exemplo, ele acaba trazendo uma manutenção da floresta. Ele coloca novos indivíduos da mesma espécie para poder crescer quando ele morrer. Porque quando ele causa a clareira, indivíduos pioneiros tomam aquela parte e, em sequência, começam a vir as plantas, as árvores de sombra. Obviamente que antes mesmo dele cair, pode ser que já tinha indivíduos ali esperando o momento para poder crescer, o momento oportuno. Fora isso, também, tem a questão de fauna. Porque essas árvores, que elas são imponentes, acima do docel, elas servem muito para ave fauna. Principalmente gaviões, falcões, que gostam de ter aquela visão ampla de cima para poder caçar. E a gente sabe que um sistema de equilíbrio principalmente relacionado à fauna tem que ter seus predadores. Então, a falta desse tipo de árvore influência diretamente na cadeia alimentar de uma floresta, de um ecossistema. E isso traz um pouco também da representação que essa árvore tem na dimensão social. Esse poder não só afetivo, como também mágico. O Jequitibá é uma extensão do José Inocêncio. É onde estava escondida a força dele. Amigão. Está aí. E ele contribuindo com a riqueza dessa terra. Exatamente. Mesmo essa árvore ter morrido, a gente pode observar que tem até uma planta nascendo aqui no tronco. Isso aqui já é uma característica da morte da árvore. Querendo ou não, ela deu oportunidade para a outra se desenvolver. E fora isso, tem a ciclagem de nutrientes, onde fungos, bactérias, vão decompor essa madeira e aí devolver isso para o solo de forma gradual, de forma equilibrada. E isso será usado para os próximos indivíduos arbóreos que vão prevalecer na área. E mesmo essa árvore caída, ela também oferece serviços ecossistêmicos à fauna, porque ela pode servir de abrigo para algumas espécies, principalmente de mamíferos, que adoram arrumar uma toca. Então, é muito importante, até mesmo após a morte, esse tipo de indivíduo arbóreo ter essas proporções. Um gigante tombado abre uma clareira e milhões de micro-organismos começam a decomposição. A quantidade colossal de matéria orgânica vira nutrientes para a terra e uma revolução acontece. Aparecem primeiro as espécies que precisam de muito calor, muita luz, dando início a um novo ciclo. Sabe que, como você está falando, é um processo de renascimento também, mas tem anos atrás que você chegou aqui e plantou um novo Jequitibá. Plantei. Eu acredito que ele esteja por aqui, porque eu plantei ele aqui bem pertinho deles. Isso aqui também é mais ou menos como funciona no manejo sustentável, de exploração sustentável que ocorre na Amazônia. De forma meio grotesca, mas é porque quando você explora uma área, você acaba tendo que derrubar algumas áreas, principalmente aquelas de interesse. E aí, após a exploração daquele espaço, é feito uma recuperação, uma compensação ambiental e também plantando espécies de interesse, porque quando o ciclo se complementar, você pode voltar naquela área e explorar novamente aquela madeira de interesse. E isso também você ajuda a estabelecer o ecossistema ali o mais próximo possível do natural, apesar do impacto. um pouquinho muito importante. Ah, é ele. Pela Folha, não é Folha de Jequitibá? É isso? Eu gosto de ver isso, dar um sentimento bonito de coisa realizada e de renascimento, a coisa não para por aí, a vida segue. O Jequitibá da novela foi renascer no Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro. A estrela da Mata Atlântica é tão majestosa que vira logo referência, onde tem um, todo mundo conhece. O novo ponto de referência é Humberto Carrão. Olha só que magnífico, é um tronco espetacular. Imagina quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, principalmente relacionado à Mata Atlântica. Hoje indivíduos como esse é extremamente raro e é capaz que nunca mais após eles caírem, a gente vai ver outros dessa forma. Porque a floresta da Mata Atlântica está se tornando jovem e uma floresta jovem é perigosa, porque ela não consegue se estabelecer e criar um tempo suficiente para ser uma floresta madura. E aí uma floresta madura é o quê? Tem árvores indivíduos dessas proporções. Então ela não está conseguindo atingir esse nível, principalmente contra a fragmentação. Tem a exploração da Mata Atlântica, tem, hoje ela não é tão alta, mas ainda ocorre. O ideal seria o desmatamento zero para a Mata Atlântica, pela porcentagem que hoje temos da floresta dela. Então, para uma floresta chegar a ficar madura, principalmente a Mata Atlântica, é um processo muito longo, muito demorado e talvez a gente nunca vai ter novamente. Quando meu facão te veio gravado aos seus pés, e eu nem você veremos de morrer, nem de morte matada, nem de morte morrida. O José Inocêncio veio da terra. A gente não sabe de onde ele vem. E veio da floresta, veio do mato. E quando entravam as cigarras, ou os pássaros e insetos, levavam a gente para um outro estado de sensibilidade e de encontro dos dois. O personagem é um homem de corpo fechado e de olho aberto para o sobrenatural. É um personagem que tem um pacto com uma árvore, que tem pacto com Deus e com o diabo, que é protegido por Ogum, por Nossa Senhora. É um personagem muito poderoso, muito protegido e misterioso, né? Humberto Carrão construiu o personagem não só a partir da primeira versão da novela, mas com livros de Jorge Amado e do folclore brasileiro também. A gente nunca pensou em uma ideia de comparação ou superação, e muito mais de fazer reverência mesmo para quem veio antes. Para quem gosta de novelas de época, de cultura, querendo ou não, isso remete muito à história do Brasil. Obviamente de forma mais artística, porém com belas imagens, querendo ou não, são produções muito bem feitas. Então tem essa oportunidade de conectar esse personagem, como está explicando, que ele veio da mata. E aí leva essas questões, essa beleza de árvores implacáveis, como aquela mostrada, que é o Gicte Barret. Então a gente tem aí características que remetem à necessidade, ao orgulho de se ter uma floresta em pé. A gente se fez de forma brilhante. Humberto herdou o personagem que o Leonardo e o Antônio Fagundes dividiram na primeira novela. Mas também vive um desapego de deixar José Inocencio de herança para Marcos Palmeira interpretar na segunda fase de Renascer. Quem quiser conhecer tem que perguntar para mim. Bom, José Inocencio, José Inocencio. Como é que está, meu cara? Que bom. Que bom. Que bom. Como é que você está? Que bem. Agora segue o teu caminho. Eu fui assistir a primeira fase, me serviu, na verdade, como um estímulo doido de querer fazer. Aí eu fiquei maluco. É um personagem muito... O personagem é maravilhoso. O personagem, acho que é um presente para qualquer ator, né? O facão marca, outra vez, um novo ciclo. É seu, meu camarada. Olha aí, ó. Que honra. Obrigado, meu amigo. Eu vou deixar enterrado para o José Inocencio ficar firme e forte, que nem um jequitibá. Isso aí. Aqui a gente planta a nossa alma como se fosse uma semente de cacau. Nossa alma, nosso destino e nossa vida. Obrigado.